O candidato ao Senado, Blairo Maggi, tirou a semana para intensificar a campanha no terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso. Neste momento ele está na Vila Operária, aqui em Rondonópolis, na casa do vereador Ananias, onde falou sobre a importância de se eleger todos os candidatos da chapa Mato Grosso em primeiro lugar. Da importância que tem essa eleição para o Estado de Mato Grosso. Se nós crescemos, se nós evoluímos, se nós melhoramos, e de fato nós melhoramos muito nesses anos, nós não queremos, eu pelo menos não quero, voltar para trás. Nosso time que nós estamos apresentando, nosso grupo, é um grupo forte, coeso, ganhando as eleições, nós vamos ter condições de fazer pelo Mato Grosso, para o Mato Grosso, muito mais coisa que nós fizemos até agora. É votar em Dilma, votar em Silvão Barbosa, votar em Abicalil, votar em Blairo Maggi.